Bem pessoal, vamos de XRP agora 13h10 da tarde aqui na Espanha, no Brasil, 8h10 da manhã. Parece até que a gente combinou com o futuro, né? Aqui no canal foi reportado que a XRP ia ficar aprisionada aqui na cunha desse triângulo, então ela está um pouco pesada agora, porque ela está se aproximando aqui da aresta superior desse triângulo. Ela vai ficar um pouco encurralada aqui, para em algum momento promover uma explosão possivelmente ascendente. Ela está formando um padrão de mastro-bandeira, a bandeira tem um caráter triangular, replicando essa similaridade que já aconteceu aqui num passado recente. Então esse padrão de mastro-bandeira vai se repetir agora, a XRP ficando cada vez mais presa, encurralada na cunha desse triângulo, para eventualmente promover essa explosão ascendente nas próximas horas. Vocês vejam que na projeção de 26 períodos, a nuvem de Shimoku ostenta uma linha superior já agressivamente apontada para cima, ou seja, a nuvem esverdeada continua a engrossar, a linha superior do canal de Keltner também picou para cima, uma pressão compradora brutal na XRP. No MACD, a exponencial curta fez a barriguinha de retorno para os quadrantes mais tópicos aqui da banda superior da métrica. Aqui no histograma do MACD já se abre um ensaio de criação de amplitude ondulacional compradora, ou seja, muita calma nessa hora, porque a XRP já já vai romper a cunha desse bico, dessa figura triangular, promovendo uma explosão ascendente que muito provavelmente vai levar lá a 1,71, que é essa faixa aqui, ó, que é o nosso target, tá bom, pessoal? Fica esse registro, daqui a pouco eu volto com a análise da Chile, da CHZ e da Matic, o gás da rede Polygon. Quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.